Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho aqui delicioso, super econômico, porque não vai leite condensado e nem creme de leite e fica delicioso pra você vender e faturar muito. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra não esquecer. Então, sem demora, vamos pra receita. Já começo colocando aqui no liquidificador 1 litro de leite integral. E tem que ser o leite integral mesmo, tá, gente? Porque como a gente não vai usar leite condensado e nem creme de leite, pra garantir a cremosidade é necessário usar o leite integral, porque ele tem uma boa porcentagem de gordura e vai deixar o seu geladinho bem cremoso. E esse leite tem que estar bem gelado, tá? Eu deixei o leite ali no freezer por 1 hora pra ele ficar bem gelado. Em seguida, adiciono aqui também 1 xícara de açúcar e a minha xícara de 240 ml. Vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes e quantidades, tudo certinho pra vocês. E o ingrediente que vai deixar o geladinho cremoso e econômico dessa vez vai ser o emulsificante. O emulsificante você encontra em lojas que vendem produtos pra confeitaria e em lojas que vendem produtos pra sorvete. Então, vou colocar aqui 1 colher de sopa e não precisa ser muito cheia a colher. E eu já vou te falar aqui os prós e contras de fazer o geladinho com emulsificante. Um ponto positivo é econômico, fica cremoso, evita os cristais de gelo. E um ponto negativo é que o geladinho derrete mais rápido. Mas isso só vai ser um problema se você for vender na rua, tá? Mas se você vai vender aí na porta de casa, onde o cliente pega o geladinho e já vai consumir, não tem problema. Ele não vai derreter tão rápido. Agora, pra você sair e vender na rua, não é uma boa opção porque ele pode acabar derretendo muito mais rápido, tá bom? Então, já fica aí a dica pra vocês. E é claro que não pode faltar, e que vai ajudar muito aqui trabalhando junto com a emulsificante, 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra, ela ajuda na cremosidade, evitar cristais de gelo e também retarda o derretimento do geladinho. Pra saborizar, eu vou estar usando dessa vez o pó saborizante pra sorvete. Eu vou usar aqui o sabor menta, mas você pode usar o pó saborizante que você preferir, o sabor que você quiser. E se você não quiser usar o pó saborizante, você também pode fazer com o suco em pó, que vai dar super certo. Com essa base, você vai conseguir fazer aí vários sabores. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar o resultado do geladinho congelado. Então, fica aqui comigo. E o pó pra sorvete também você encontra em lojas que vendem produtos pra confeitaria e produtos pra sorvete. Vocês vão ver aí que tem algumas pedrinhas, né? Porque esse pó já estava aberto e às vezes acontece isso mesmo, mas não tem problema. Vou colocar duas colheres de sopa, que já vai ser o suficiente. E o bom do pó saborizante pra sorvete, gente, é que além de sabor, ele também já dá ali uma cor linda no geladinho. Agora é só bater por três minutinhos. Prontinho, já bati por três minutos e assim ficou a nossa base. Como vocês podem ver, já está bem cremosa, mas deu muita espuma. Então, vou deixar descansando aqui por uns 30, 15 minutinhos. Depois eu vou retirar o excesso de espuma com uma colher pra poder encher o saquinho. Com tudo isso, deixa eu te dar aqui uma super dica pra você incrementar o seu geladinho. Eu coloquei aqui no saquinho um pouquinho de granulado. É importante você escolher aí um granulado que seja macio, tá? Não aqueles duros, porque depois de congelado não vai ficar bom. Mas esse aqui que ele é super macio, ele fica muito bom na hora de morder o geladinho. A pessoa sente a maciez e sente também um gostinho de chocolate. Essa dica é perfeita pra deixar aí o seu geladinho mais atrativo. E você pode colocar a quantidade de granulado que você quiser no saquinho. Se você não quiser colocar o granulado, você pode estar colocando aquelas caldas de sorvete sabor chocolate. Gente, fica maravilhoso. Pode fazer aí, me conta depois. A base já descansou, já retirei a espuma. E eu tô colocando aqui nessa jarrinha medidora 100ml, que é a quantidade que eu vou colocar em cada saquinho. O saquinho que eu tô usando é no tamanho 6x24. Eu quis fazer esse geladinho pequeno mesmo, tá? Mas você pode usar o tamanho de saquinho que você preferir e colocar quantas ml você quiser. E olha só que lindo que fica esse geladinho, gente. Além de lindo, fica delicioso. E agora que eu já mostrei pra vocês aqui enchendo o primeiro saquinho, eu vou encher os outros e já volto pra mostrar o rendimento. Terminei de encher os saquinhos e renderam aqui 10 unidades. Agora eu vou levar pra congelar. Agora sim, deixa eu mostrar pra vocês o resultado de pertinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita de geladinho econômico pra vocês faturarem bastante. E olha só a facilidade que eu corto esse geladinho, gente. Só pra vocês verem como ele fica super cremoso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer essa receita. Como eu disse, vocês podem fazer vários sabores. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima receita.